O melhor e o pior de Malévola Dona do Mal é o assunto desse programa. Vem comigo! Começando mais um podcast, eu sou César Monteiro. Se a gente for segmentar os live-actions da Disney, poderíamos dividir nos seguintes grupos. Os remakes, como o Rei Leão, Bela Fera, Aladdin, que estão fazendo rios de dinheiro. Continuações como o Christopher Robbins e a lista do País das Maravilhas. Malévola seria uma mistura de prequel, spin-off e releitura. O filme de 2014 contava a história da Bela Adormecida sob o ponto de vista da bruxa, a Malévola, vivida pela Angelina Jolie. Isso divertia alguns fatos do clássico conto. Muitos gostaram, alguns nem tanto, mas é inegável que a personificação de Angelina Jolie como a Malévola virou um ícone pop. O filme deu grana e, óbvio, ia rolar uma continuação. Chegamos agora em Malévola Dona do Mal e vamos analisar se valeu a pena repetir a dose. A história é a seguinte. Está tudo bem lá no Reino das Criaturas Encantadas, o Reino dos Humanos também, parece que está tudo meio que em paz por enquanto, mas acontece que a Aurora vai se casar com o Príncipe Philip. E o pior de tudo, a sua cultura sogra meio que toma a menina como se fosse filha dela. Óbvio que Malévola não vai gostar nem um pouco e vai dar muita confusão isso aí e muita reviravolta também. O filme em si, ele funciona, ele vai pelo caminho que era o único a se seguir, que era de expandir aquele universo que foi mostrado pra gente lá no primeiro filme de 2014. O problema é que falta consistência pra sustentar uma boa história. Um erro muito grave que eu notei nesse filme é a não evolução da protagonista. Não houve uma evolução do filme anterior pra esse e, ao longo dessa trama, você também não vê nenhuma transformação significativa na personagem, o que já é motivo pra não justificar essa continuação. Ok, a gente tem coisa nova que é acrescentada ao universo e isso realmente pode agradar muito aos fãs ardorosos do primeiro filme. Mas pra quem quer ver uma boa continuação, uma continuação que se justifique, ainda assim é pouco. A direção do Joaquim Ronin é preguiçosa, ela tem uns maneirismos ali de colocar uns travelings acrobáticos pra ver se se te impressiona, mas na verdade tá só camuflando a falta de inspiração do cineasta que foi responsável pelo Piratas do Caribe e a vingança de Salazar. E a trama pega uma curva descendente que, quando chega no clímax, é uma histeria irritante. O que se salva mesmo é a melhor coisa do filme, que é Michelle Pfeiffer no papel da Rainha Ingrid. Inclusive, o embate entre ela e a Malévola até entrega aquilo que o trailer promete. Afinal de contas, ela tem um ciúme doentio da filha dela, a Aurora. E claro que isso daí ia dar ruim. A forma como o filme explora esse conflito, até satisfatória. Mas infelizmente, não eclipsa os demais defeitos. E no final das contas, o que é o melhor do filme? Bom, como eu acabei de dizer, Michelle Pfeiffer é outra coisa, é o Juliana Jolie, né? Afinal de contas, por mais que ela não seja uma das atrizes mais brilhantes, ela tem um carisma que é inegável. Que continua interpretando uma Malévola icônica e segura o filme bem como protagonista, apesar dos vários problemas do long. Agora, o pior. O pior seria justamente eles quererem produzir um filme sem ter uma história de fato relevante pra contar. Só mesmo pra capitalizar em cima da personagem que virou um ícone pop. Daí, minha nota pra Malévola Dona do Mal é 12,5. Essas foram as considerações sobre Malévola Dona do Mal. Eu quero saber se você já assistiu o filme. Se assistiu, deixa aqui nos comentários. Tá chegando agora no canal? Se inscreve, deixa aquele joinha pra fortalecer. Segue a gente nas redes sociais, que tem coisa muito interessante lá. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho